Ariane Cândido me chamando agora ao vivo no Balanço Geral. A Polícia Civil prendeu sete pessoas suspeitas de furtar e roubar caminhonetes na região metropolitana. Ariane, bom dia pra você. Bom dia, Aloares. Bom dia pra você de casa que tá acompanhando o Balanço Geral. Sete pessoas que foram presas, sendo que cinco por mandados de prisão, outras duas presas em flagrante. E o alvo principal deste grupo, Aloares, era a caminhonete. Então o pessoal aí estacionava a caminhonete ali e muitas vezes eram roubados, né? A mão armada, com emprego de violência mesmo. Vamos conversar agora com o delegado responsável por essa investigação, Bernardo Comunale. Bom dia. Explica pra gente como que é a ação, né? Como que é o esquema criminoso desses bandidos? Bom dia, Ariane. Bom dia, Aloares. Estarão Espectadores da Rede Record. É mais um trabalho da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. Essa foi uma investigação que começou em novembro do ano passado, quando numa distribuidora de bebidas, dois indivíduos com capuz, manga comprida e armados, roubaram uma caminhonete. A investigação avançou, teve um outro evento parecido em que um dos bandidos morreu em confronto com a polícia militar e chamou a nossa atenção porque o índice de roubo de veículos, principalmente caminhonetes aqui em Goiânia, na região metropolitana, é baixo. E a gente começou a verificar todas as ocorrências de roubo de caminhonete e chegou até essa associação. E como eles agiam, né? Roubava ali, levava pra algum lugar, desmanchava? Qual que era o fim de tudo? É, eles agiam com violência, sempre a mão armada. Também nas imagens que a gente identificou com uma mochila, onde eles transportavam o jammer, que é o bloqueador de sinal, pra evitar que a vítima e a polícia rastreassem. E alguns desses veículos, nós identificamos, foram levados pra uma chácara, em Aparecida, onde eles eram desmanchados. E dali? Essas peças iam pra algum lugar? A gente acredita, pelo envolvimento de lojistas aqui da capital, que algumas dessas peças sejam vendidas aqui. Inclusive ontem, na operação, durante os mandados de busca, foram encontradas duas peças roubadas nessas lojas. Até destacar aqui a atuação da perícia, dos peritos criminais. Sem a atuação deles, a gente não identificaria essas peças, porque a maioria das peças de caminhonete são sem identificação, são portas, às vezes uma roda, que não tem como chegar. Mas dessa vez, os peritos identificaram, só que essas caminhonetes foram roubadas em Minas Gerais, e as peças estavam sendo vendidas aqui em Goiânia. E agora, como é que fica? Tem um longo material aí, porque 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, né? A polícia vai analisar tudo isso, acredita que tenha mais pessoas por trás? É, a gente tem certeza que tem mais pessoas, alguns já identificados, outros ainda não. A gente já conhece os apelidos. A investigação vai continuar e nós vamos ter sucesso, mais uma vez. Mas a gente vai ser presa. A gente espera que sim. A gente também espera, né, Oluares? Porque a gente sabe aí, além da questão de roubar o emprego, a pessoa está ali com uma arma na mão, é abordando uma pessoa. O risco à vida daquela pessoa é muito grande, né? Então não é só o bem material, é uma operação que vem a favor da vida também. Parabéns à polícia, obrigado, Oriane. Oriane, é isso aí, né? Só tem o ladrão porque tem o receptador. Infelizmente, a região da Roubalto continua abrigando muitas peças. Não são todos os comerciantes, tem muita gente séria que trabalha naquela região, mas o índice de peças retiradas de veículos zombados ali ainda é muito grande. Você que vai, muitas vezes, atrás de uma peça mais barata, pode ser que você está comprando mercadoria retirada de carro roubado e incentivando o crime. Obrigado, viu, Oriane? Obrigado aí. Obrigado. Obrigado.